Final da temporada 2023 chegando e o Internacional já começa a fazer sondagens, analisar o mercado visando reforçar o elenco para a próxima temporada, o que é completamente natural. Em meio a tudo isso, nós temos um processo eleitoral, onde os dois lados fazem muitas promessas. Pelo lado do presidente Alessandro Barcelos, que tenta a reeleição, há uma promessa de reforçar de maneira forte o elenco, de reforçar hoje as posições que o Inter tem de carência, principalmente em termos de peças de reposição. Inclusive, a atual diretora do Inter, como eu trouxe informação exclusiva aqui para vocês na semana passada, pretende montar um grupo de investidores para trazer grandes reforços na próxima temporada. E do outro lado, o Roberto Melo, que quer ser presidente do Inter também no próximo triênio e promete buscar grandes jogadores com apoio do investidor Delcir Sonda. Olha, no discurso é tudo lindo, é tudo maravilhoso, é tudo bacana demais. Tanto é que o Inter fez sondagem recente por Gustavo Scarpa, informação trazida em primeira mão para vocês por aqui, e também pelo Eric do Atlético Paranaense. Mas há um grande dificultador nisso tudo. Tem algo que vai dificultar muito o Inter conseguir fazer boas contratações para a temporada 2024, que é o fato de o Internacional não estar na Copa Libertadores da América. Neste ano, por exemplo, nós dissemos que o Inter reforçou o elenco na metade do ano, trazendo jogadores de seleção, casos de Rocher e Ener Valencia. Sim, porque o Internacional estava classificado para uma fase de mata-mata da maior competição do continente. E isto não ocorrerá na próxima temporada. O Inter terá que se contentar com a Copa do Brasil, Brasileirão e talvez uma Copa Sul-Americana. Então, ao contrário do que aconteceu neste ano, que com mata-mata de Libertadores, o Inter conseguiu disputar com outros grandes clubes e trazer bons jogadores, jogadores em alta, repito, casos de Rocher e Ener Valencia, o Inter não vai ter este trunfo para a próxima temporada. Por que eu estou falando isso? Justamente pelo que eu falei agora há pouco. Há muitas promessas de ambos os lados. De grandes contratações, de grandes investidores, de grande investimento e de reforço no elenco. Mas ninguém está falando um fator determinante. O Inter perde um dos seus grandes trunfos para atrair jogadores em alta, para poder disputar com times que têm mais dinheiro. Casos de Flamengo, Palmeiras, o próprio River Plate da Argentina. Desta vez, o Inter não terá este diferencial de poder estar em uma mata-mata de Libertadores ou de poder estar disputando a maior competição do continente. Então, no discurso é muito bacana, no discurso é muito bonito, traz esperança para o torcedor, traz esperança para o sócio colorado. Mas fato é, o Inter terá sim uma grande dificuldade para a próxima temporada. Além da dificuldade financeira que o Internacional naturalmente tem, apesar de estar entrando este dinheiro da Liga Forte Futebol e também da venda do Johnny, agora no final do ano, mas o Inter tem sim suas dívidas. O Inter tem sim ainda uma situação financeira complicada. Então, além disto, também há este grande prejuízo de não disputar a maior competição do continente. Eu entendo que em período eleitoral vale quase tudo, é promessa atrás de promessa. Mas olha, pelo menos em 2024 vai ser muito complicado cumprir esse tanto de promessa envolvendo contratações e grandes investimentos. E ainda falando em contratações e dívidas, nesta quarta-feira o presidente Alessandro Barcelos concedeu entrevista para o canal Intias. E por lá, entre tantas declarações, algumas revelações, ele acabou desmentindo uma informação divulgada pela imprensa durante esta semana, envolvendo uma dívida do Internacional. Isso é, porque nesta semana a imprensa afirmou que o Inter havia quitado uma dívida com o Independiente da Argentina envolvendo a contratação do lateral Bustos. Mas o presidente Alessandro Barcelos disse que a situação não é exatamente essa e que ele aproveitaria o espaço, então, para desmentir esta informação. Sim, o Inter quitou uma dívida com o Independiente. Sim, havia esta dívida e havia, inclusive, esta ação na FIFA contra o clube. Mas, segundo o presidente do Internacional, esta dívida não era de Bustos, que, conforme ele, está tudo em dia envolvendo a negociação. A dívida seria ainda referente à contratação de Victor Cuesta na gestão passada do Internacional. Uma dívida que, segundo ele, vinha se arrastando há anos e foi quitada agora. Então, conforme o presidente do Internacional, a informação divulgada pela imprensa não condiz com a realidade. Havia, sim, a dívida, mas não tinha nada a ver com a contratação do lateral do Internacional Bustos. Mas, sim, com a contratação de Victor Cuesta, atualmente no Botafogo. E, para a gente encerrar, vamos falar do Departamento Médico do Internacional, o DM do Inter, que anda bem movimentado nos últimos dias. E, como eu falei também em alguns vídeos atrás por aqui, para ti que acompanha o canal, que maratona os vídeos, como eu costumo dizer, esta parada da data FIFA vai ser maravilhosa, tanto para o mental do Internacional, para o Inter conseguir se recuperar mentalmente e, em termos de, digamos, vontade para este restante temporada, para estes últimos quatro jogos, mas também para recuperar o desgaste de alguns atletas e as lesões de alguns jogadores. E o Inter agora terá dois retornos muito importantes. O primeiro, como eu já havia adiantado para ti que me acompanha por aqui, é René. René já deve ficar à disposição para a partida contra o Bragantino no dia 26 de novembro. E outro retorno importante é de Hugo Malo. Hugo Malo também já está praticamente recuperado da lesão e também deve ficar à disposição de Eduardo Cudê para o confronto contra o Bragantino. Enervalência, que também havia esse receio da torcida de talvez ficar fora, do desconforto evoluir para uma lesão, não tem problema, conforme o Internacional é realmente um desconforto muscular somente, um desgaste físico, mas estará à disposição para a partida contra o Bragantino. Johnny é uma situação que preocupa. Inclusive foi cortado da convocação da seleção dos Estados Unidos. Mas o Inter espera também contar com o jogador para esta reta final de campeonato brasileiro. O único que realmente não voltará mais neste ano é Matheus Dias, que teve boas atuações nos Jogos Pan-Americanos, acabou voltando para o Internacional, entrou durante uma partida e infelizmente acabou se lesionando, deve voltar somente em 2024. Mas a boa notícia é, dois retornos importantes para o restante do campeonato brasileiro, para as últimas quatro partidas. René e Hugo Malo. E antes de encerrar o vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo. O Inter ano que vem provavelmente vai ter estas três competições. Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Se tu fosse presidente do Internacional, tu diria para o Inter priorizar qual das competições? Brasileirão, Copa do Brasil ou Copa Sul-Americana? Comenta por aqui. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações do sininho. Assim tu ajuda, olha, bastante o canal a crescer e seguir em frente. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.